Bom dia, primeiro ano, vamos lá, continuação, sociologia, tá? Mais um dia, o advento da burguesia, vamos entender isso. Lê pra mim, Marcela, por favor, o advento da burguesia. Calma aí. O advento da burguesia. A proclamação da República, em 1889, pôs na pauta nacional a questão sobre a construção do Brasil e, inicialmente, essa discussão ocorreu nos bastidores do poder, com conflitos entre oligarquia, agraria e os grupos sociais ascendentes à burguesia industrial e às camadas médias. Muito bem, gente. Então, assim que proclama a República, eles tentam construir um ideal para o Brasil, certo? Construir uma visão para o Brasil. Só que daí, obviamente, vai ter um conflito. Oligarquia agrária, ou seja, os poderosos do café, por exemplo, e a burguesia industrial que estava começando a andar em passos lentos, né? Começando a ganhar mais expressividade, vamos dizer assim. E as camadas médias também. Então, as duas vão querer objetivos diferentes. Só que eu tenho que citar uma coisa pra vocês. Não sei se vocês lembram. Política café com leite. Quem era a oligarquia nessa época era os produtores do café e os produtores de leite em Minas Gerais. São Paulo, café. Minas Gerais, leite. Queijo e tudo mais. Tá? Pode continuar, Marcelo. Em 1894, a eleição da Prudente de Moraes fez prevalecer o esquema esquecido como política do café com leite, que alternava entre São Paulo e Minas Gerais o comando do governo federal. Muito bem, gente. É o que eu acabei de falar pra vocês. A política café com leite, então, ela deu poder para São Paulo e Minas Gerais, tá? Eles que teriam os presidentes. Fizeram várias manobras pra justamente São Paulo e Minas Gerais comandar essas oligarquias agrárias que tá aqui pra vocês. Certo? Falem que terminaram de grifar sempre, gente, pra gente avançar mais rápido. Todo mundo? Já grifaram? Sim. Se não, se eu descer e não tiver terminado, gente, vocês me avisam, tá? Ah lá, a charge do Gaúcho Alfred Storne. Fácil de analisar, né? São Paulo e Minas. Novo governo, né? Os dois grandões, porque eles que comandavam o governo nesse momento, da política café com leite e Sergipe, olha o tamanho, né? Pedindo uma ajuda. Então, era essa a realidade do Brasil na República. Duas oligarquias comandando. Continua mais um pouquinho pra mim, Marcelo. O domínio das oligarquias... O domínio das oligarquias, agrarias, entretanto, não impediu o desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil. A utilização da mão de obra assalariada em vez da escravizada. Mesmo com enorme concentração de renda existente, impulsionou o crescimento do mercado interno. A vinda da imigrantes para a agricultura cafeíra, estimulada pela crise econômica e política da Europa, resultou no crescimento urbano e comercial. Nesses fatores garantindo, lenda da continua expansão do capitalismo no Brasil. O seu principal efeito foi desenvolver uma burguesia nacional. Ah, professor, por que que tá falando tanto dessa burguesia? É exatamente ela que vai trazer um conhecimento diferenciado, gente. Que vai trazer o iluminismo, por exemplo, pra ter novas visões de mundo, tá? Então, por isso que nós estamos falando dessa mudança, ó. Então, a mão de obra assalariada impulsionou o crescimento interno. Obviamente, se a pessoa é assalariada, ela pode gastar. E se ela pode gastar, movimenta o mercado, né? Movimenta a economia, certo? E, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Isso resultou num crescimento urbano e comercial. Se tem crescimento urbano e comercial, começa a expandir também o capitalismo, tá? E, automaticamente, quem que vem com o capitalismo e com o comércio? A burguesia. Isso pensando em mundo, tá? Não só no Brasil. Em todos os lugares isso acontece, certo? Continua pra mim, Fran. Entre os pioneiros do desenvolvimento industrial do Brasil, são apontados, entre outros, Francisco Matarazzo, imigrante italiano que se dedicou, inicialmente, à indústria alimentícia, cujo sucesso o faz responsável por cerca de 300 empresas. Jorge Street, empresário progressista que atuou no campo da tesselagem, criador da Vila Maria Zélia, em São Paulo. Júlia de Mesquita, que de colaborador do jornal Províncio Partidos Políticos. Esses, como os descendentes da família Prado e o arquiteto Ramos de Azevedo, teriam sido responsáveis pelo desenvolvimento de uma mentalidade industrial desenvolvementista no Brasil. Muito bem. Então, essas pessoas, principalmente imigrantes, pessoal, começou a trazer novas mentalidades sobre a indústria, né? São empresários progressistas que a gente fala, né? Eu tô grifando os principais pra vocês, tá? Só pra vocês entenderem quais são. Esse Mesquita, por exemplo, é do Estadão, gente, tá? Que depois vai fazer o Estadão, que tem até hoje. Essa família Mesquita, ela domina a questão de publicação de periódicos até hoje, né? Olha lá, proprietário do primeiro jornal de âmbito nacional. Então, esse Júlio Mesquita é um dos mais importantes que tem até hoje, né? E isso desenvolve o quê? Uma mentalidade industrial para o Brasil. Isso vai começar a mudar também o pensamento das pessoas sobre a questão de conhecimento. Mas já já a gente chega lá. Continua, Fran. Essa elite... Essa elite tinha interesse em tirar o Brasil da condição de um país essencialmente egrário, para torná-lo uma força industrial. Por esse objetivo, estava disposta a intervir na sociedade e na vida política, modernizando o país. Muito bem. Grifaram até aqui, gente? Sim. Sim. Qualquer coisa vocês falam, eu volto. Continue para mim, Fran. Como classe social emergente... Como classe social emergente, a elite necessitava de um saber menos vinculado à estrutura social herdada na colonização, com condições de transformar o país em uma nação capitalista menos dependente da economia internacional e de criar as instituições necessárias para o desenvolvimento. Assim como se confrontar o conservadorismo político e social ainda existente. Além de combater as oligarquias agrárias, era preciso instruir e emancipar as camadas populares. Acreditava-se estar a forma eficiente de desenvolver novas necessidades e atitudes políticas compatíveis com a nação independente. Muito importante, gente. Como nós estamos falando de conhecimento, essa classe que estava crescendo, que é a burguesia ligada à indústria, ao conhecimento, elas começam a querer tirar essa herança colonial, sem conhecimento, conservadora. Então, eles começaram a confrontar o conservadorismo político e social. São chamados liberais, politicamente falando. Então, começaram a combater essas oligarquias agrárias e tentaram instruir a população mais baixa, as camadas populares. Muito importante. Começou, a partir daí, uma tentativa de ruptura com a herança cultural do passado. Procurou-se combater o analfabetismo, homogeneizar os valores e criar um sentimento de patriotismo que levasse mudanças reais à estrutura social muito importante. Não foi do nada que o conhecimento chegou no Brasil. Teve que aparecer uma nova classe social, a burguesia, para trazer novos conhecimentos para lutar contra o conservadorismo que imperava no momento da colônia. Muito importante. Deixa eu grifar aqui para vocês. Então, eles tentaram uma... Oh, meu Deus! Uma ruptura com a herança colonial do passado. Como fez isso, professor? Combater no analfabetismo, mais pessoas lendo, mais pessoas conseguindo refletir e mais pessoas indo contra a essa herança colonial. Criar novos valores e um sentimento de patriotismo. Isso é uma forma de você conseguir mudar o pensamento da época. Todo mundo grifou essas partes? Ai, que dor nas costas. Hein? Sim. Manda aí ok, todo mundo no chat. Pelo amor. Todo mundo. Até quem falou pelo microfone, porque eu vou analisar depois. Ué, não está aparecendo para mim. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Ah, é que não está aparecendo mudança no chat para mim. Acho que travou, mas enfim. Vamos lá. Continue para mim, Isa Rezende, por favor. Nas décadas de 1910 e 1920. Ah, está mudo ainda o seu microfone, Isa Rezende. Desculpa, professor, me extraí. Nas décadas de 1910 e 1920, houve um crescimento de peso e da influência da burguesia industrial na sociedade brasileira. A Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, impulsionou o crescimento industrial com a substituição de produtos importados pelos nacionais. Por outro lado, a superprodução cafeíra gerou uma crise sem precedentes, provocando a falência de inúmeras famílias tradicionais e cafeiculadores. Em 1929, o cenário se agravou com a crise financeira em Wall Street, nos Estados Unidos, o que impossibilitou os empréstimos para os endividados. Esse quadro desolado para os proprietários agrários fortaleceu a burguesia. Os influentes jornais regionais, como o Estado de São Paulo e o Diário Nacional do Rio de Janeiro, fizeram ecoar entre as elites. As ideias dessa classe que provocavam modernizar o país e reunir as diferentes regiões sobre o mesmo conjunto de ideias. O sentimento nacionalista deveria ser incentivado para insuflar o espírito desenvolvimentista da população. Muito bem, gente. Então, o que vocês precisam entender primeiramente? Certo? Que o crescimento e influência da burguesia já estava na sociedade. E ele acontece principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, que daí não se importa mais tanto produtos para o Brasil. Ah, por quê, professor? Porque eles estão em crise. Primeira Guerra Mundial destruiu tudo, né? Então, o Brasil precisa produzir o que ele importava. Então, começa a crescer as indústrias no Brasil e ele substitui os produtos internacionais pelos nacionais. Em contrapartida, a superprodução cafeeira leva uma crise, tá? E daí as famílias cafeicultoras que antes, a elite agrária, que antes era conservadora, passava a sua visão, agora vai substituir. Por quê, professor? Porque a burguesia vai conseguir subir com a crise da elite agrária. Outra coisa, crise de 29, não sei se vocês lembram, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, isso afeta muito, né? Muitos ramos da sociedade, mas a burguesia estava em ascensão. E esses dois jornais aí, o Estado de São Paulo, que é o Estadão da Família Mesquita, que eu já comentei com vocês, e o Diário Nacional, começaram a colocar ideias para modernizar o país, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ler essa parte aqui. Esse sentimento nacionalista, que começou a nascer, calma aí, se expressava por meio da defesa e da valorização da produção nacional, pela elevação das taxas alfandegárias sobre os produtos importados. Por quê? Valorizar o produto que é nosso, produto interno, tá? Mais tarde, com crescente interesse do capital estrangeiro em investir no país, esse nacionalismo passou a defender ideias e medidas mais radicais, além de convocar as diversas classes sociais a exercer seu papel transformador na sociedade. Repudiava-se todo o traço colonialista e a importação de cultura e nas artes, assim como na literatura. Buscava-se uma expressão que representasse o país e sua especificidade. Esse movimento reorientou o pensamento social, traduzindo nos estudos históricos, na crítica literária, na análise sociológica. Pronto, chegamos numa parte muito importante, que traz, então, novos conhecimentos. Não vamos mais pegar os conhecimentos da colônia ou valorizar os conhecimentos europeus. Vamos criar o nosso. Muito importante. Deixa eu só grifar aqui pra vocês. O nacionalismo passou a defender ideias e medidas mais radicais e chamou a sociedade para participar. Então, repudiava-se todo o traço colonialista e a importação de cultura. Então, tudo que era o meio artístico teria que ser valorizado a questão nacional. Muito importante. Beleza, pessoal? Sim. Continua pra mim, Ataíde. A década de 1920. Os principais acontecimentos políticos dos anos 1920, que resultaram na Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, marcaram profundamente os debates sobre a realidade nacional e a discussão sobre o que é ser brasileiro, no confronto entre as tradições, a modernidade, a herança colonial e a influência estrangeira. A Semana da Arte Moderna, de 1922, que teve em todas as suas manifestações artísticas, a crítica de ruptura, contudo, que era atrasado, impeditivo, do desenvolvimento social brasileiro, que foi um marco expressivo na modernização do país. Muito importante, gente. Semana da Arte Moderna, ela trouxe manifestações artísticas, então, e críticas à ruptura de tudo que fosse atrasado e de tudo que não deixasse o avanço da sociedade brasileira. Então, Semana da Arte Moderna, muito importante, tá? E também a Revolução de 1930, com Getúlio Vargas, trouxe também novos debates sobre o que é ser nacional, sobre o que é ser brasileiro. Então, muito importante também esses dois pontos para o desenvolvimento do conhecimento nacional. Falem quando estiver pronto para mudar de página. Pronto. Eu vi a da Thaíde. Quem mais, gente? Marcela, Fran, Sofia. Pronto, eu também. Pode mudar. Tá bom, gente. Então, vamos lá. Continua para mim, Sofia. Em 1926... Martina, é que a minha internet está falando bastante. Ah, fica tranquilo. Eu peço para o Luiz. Pode continuar para mim, Luiz, por favor? Ok, ok. Em 1926, né? Isso. Em 1926, uma proposta diferente sobre esse tema foi apresentada por Gilberto Freire. Com o seu manifesto regionalista que tenta resgatar o caráter regional da cultura nacional criada desde a colônia. Em busca das nossas raízes em confronto com as modernidades. Perdão. Gilberto Freire, gente, muito importante. Porque ele traz um novo debate, tá? Para a questão da sociedade brasileira. Ele fala que tem que ter um rompimento com as visões antigas. E sim buscar nossas raízes, tá? Buscar nossas raízes na colônia, mas na tentativa de valorizar o brasileiro, né? O ser brasileiro. Pode continuar, Luiz. Ainda na década de 1920, também foi verificada a maior politização das camadas médias das cidades e da classe trabalhadora. Em 1922, nasceu o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Reflexo da militância e do crescimento da classe operária no Brasil. Crescendo as indústrias, pessoal, automaticamente cresce também a classe do operário, do trabalhador dessas indústrias. E, como aconteceu na Europa, também chegou no Brasil, né? Que chegaram as ideologias, tanto marxistas quanto anarquistas, que trouxeram o quê? Novos conceitos, novos conhecimentos para, principalmente, também a classe trabalhadora, as classes mais pobres. Pode continuar, Luiz. A classe média urbana se expressou apanhando o movimento tenetista, liderado pela jovem oficialidade de baixa patente do Exército, que queria reforma política eleitoral e educacional no país. Ao longo da década, o movimento passou a se expressar por revoltas armadas, sendo a mais conhecida chamada Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes. Muito bem. Então, gente, a camada média urbana das cidades, elas começaram a apoiar o movimento tenetista, das forças armadas, esses tenentes que criaram um movimento no século XX, que é muito importante para a história também. Isso só no terceiro ano agora. Mentira. No segundo ano, vocês já vão ver. E que ele queria o quê, então? Uma reforma política eleitoral e educacional no país. Então, eles criam mudanças em relação ao conhecimento nacional. Pode continuar, Luiz. Entretanto, a repercussão mundial da crise estadunidense de 1929 fez recuar o otimismo que imperava no Brasil, sustentado pela crença no progresso como caminho natural das sociedades. Foi nesse momento de crise que a visão crítica se desenvolveu e ajudou a sistematizar a sociologia como área científica no Brasil. Muito bem. Nesse momento de crise, então, a visão crítica, ela acaba ajudando a desenvolver a sociologia. É aí que nós precisamos. Nossa matéria é sociologia e como que nasceu isso no Brasil. Então, nasce no Brasil a partir de todas essas mudanças que nós vimos até agora. A burguesia, depois a república, ela vai trazer também novos caráteres, industrialização, novas formas de ver o passado, de analisar a colônia, o período colonial. As classes sociais começam a diferenciar. O operariado vai ter o seu conhecimento mais voltado ao marxismo e o anarquismo. A classe média vai se apoiar também no movimento tenentista. É aí que nasce a sociologia brasileira. Muito importante. É aqui que a gente precisava chegar. Pode ir, Luiz, o último aí. Outros fatores históricos do período posterior à Primeira Guerra Mundial também contribuíram para essa ruptura, como a mudança do eixo político, econômico e cultural do mundo da Europa para os Estados Unidos. A decadência do velho continente europeu obrigou intelectuais a reverem suas posições de subvervivência em relação a ele. Então, se antes o Brasil queria seguir os moldes da Europa, a França passava aquelas coisas luxuosas, o Brasil queria seguir aqui. Agora, com a queda da Europa, depois da Primeira e Segunda Guerra, os Estados Unidos ganham espaço. Aí vai chegar para o Brasil o crescimento capitalista dos Estados Unidos também vai influenciar o Brasil, já que os Estados Unidos é a referência agora para o Brasil e não mais a Europa. Estão acompanhando, pessoal? Sim. Quanto tempo falta? Tem um tempinho ainda. Então, dá para eu avançar nessa parte. Skiave, continua para mim. Institucionalização do ensino e divulgação da sociologia. Eu? Isso. Ah, você colocou mudo. Isso. Na década de 1930, diversos intelectuais passaram a se ocupar com algumas questões gerais, entre as quais o interesse por descobrir o Brasil verdadeiro, não mais o Brasil organizado que havia sido estudado sob a visão metropolitana da Europa. Outra preocupação para entender o nacionalismo como um sentimento capaz de unir as diversas camadas sociais em torno de questões nacionais como inspiração para as políticas econômicas. E como inspiração para as políticas econômicas de proteção ao comércio e à indústria, e, especialmente, a valorização do cientismo como principal forma de conhecer e explicar a nação. É nesse contexto que se pode entender a proposta do ministro Francisco Campos, em 1931, de incurir a disciplina de sociologia no nível que hoje equivale ao ensino médio. Muito importante. Pronto, chegamos na questão da sociologia. Então, gente, procurou-se, a partir de 1930, descobrir um Brasil verdadeiro, né? Não mais o Brasil colonial, colonizado, e sim um Brasil independente, né? Não mais com a visão metropolitana da Europa, né? Não mais visando a Europa como centro cultural, certo? Então, isso também faz entender o nacionalismo, tá? Que daí tenta juntar todas as classes sociais em uma só, né? E também com a ideia de defender, fazer uma proteção à questão comercial e industrial, que é justamente o desenvolvimento comercial e industrial que gerou a ascensão da burguesia, que gerou a chegada de novos conhecimentos, tá? Muito importante. E outra, valorização do cientificismo, tá? Pra poder explicar a nação. Aí, em 1931, inclui a disciplina sociologia no ensino médio. É aí que vem a nossa matéria, tá? É por isso que incluíram a matéria. Estão entendendo, gente? Essa parte do porquê chegou o aparecimento da sociologia no Brasil? Sim, eu entendo. Tá bom, então. Então, vou avançar. O impulso para a emergência desses estudos veio da necessidade de entender a nova realidade do país nascida da Revolução de 1930. A crise econômica e financeira que atingiu o país nos anos de 1920, crise da superprodução do café, que a gente já falou, crise de 1929 nos Estados Unidos, somada às demandas políticas e sociais dos setores não oligárquicos, pois fim a política café com leite. Então, o fim da política café com leite também tirou o poder de São Paulo e Minas Gerais apenas. A elite paulista, afastada do poder da Revolução de 1930, reagiu militarmente com a Revolução Constitucionalista de 1932. É o nosso feriado de 9 de julho, tá, gente? Que o São Paulo quis voltar de novo ao poder depois do golpe de Getúlio Vargas. Que exigiu a convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte e de um novo presidente para o Brasil. Superado em força, o movimento foi derrotado. Então, São Paulo não conseguiu chegar em um sucesso. A nova realidade fez que a elite paulista compreender que deveria elaborar uma nova estratégia para ter influência nacional. Ela deveria se pautar pela divulgação de ideias e análises que refletissem o seu modo de pensar e que fossem capazes de moldar o país. Moldar. Muito importante, tá? Então, São Paulo começou a desenvolver conhecimento para poder chamar a atenção novamente do Brasil. Dedicavam-se, então, à criação de universidades que cumprissem o papel, cujo núcleo pensante seria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Depois vai ser a USP. E o conjunto com a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Pronto, pessoal. Acaba de aparecer a formação de sociólogos. No ano seguinte é criada a Universidade de São Paulo, uma das melhores do país, a USP. Dentro da qual funcionaria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Assim, distintas vertentes de preocupação sociológica e nacionalista se contrapõem, mostrando diferentes maneiras de ver e compreender o país. Muito importante. Muito importante. É o objetivo de muitos vestibulandos, tentar entrar na USP. E essa daí é onde começa todo o conhecimento científico, humano, das humanas. Tudo começa nessas duas faculdades. Filosofia, Ciências e Letras e Sociologia e Política de São Paulo. Entenderam, pessoal? Muito importante essa parte. Sim. É aí que o conhecimento no Brasil explode, realmente. Começa a ser refletido todo o modo de pensar do país. E São Paulo consegue, de novo, o foco. O foco volta a ser São Paulo a partir do momento que se desenvolve o conhecimento nela. Gabriela, continua para mim a Escola Livre de Sociologia. Ela falou que o microfone dela estava ruim, professor. Ela está respondendo no chat? Eu não vi. Ela está. Está, né? Ok. Continua para mim. Vai, Ataíde, por favor. A Escola Livre de Sociologia. Ah, professor, minha internet também está muito ruim. Sem contar que estou ficando sem bateria. Continua para mim, então, Luiz. A Escola Livre de Sociologia. A Escola Livre de Sociologia e Política tinha influência estadunidense. Já a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha influência francesa. Ambas tinham a missão de formar intelectuais capazes de compreender o Brasil. A FFCL pôde, por diversos motivos, adotar uma postura crítica em relação à realidade brasileira e desenvolver a pesquisa da forma mais original. Isso se justifica em parte por ter sido apoiada por setores progressistas da elite paulista e pela presença de vários imigrantes com origem e uma classe média oculta em seu corpo de estudantes. Entre eles, havia um grande número de judeus e mulheres. Muito importante, gente. Então, essas duas faculdades, então, uma com influência norte-americana e outra francesa, eles começaram a fazer uma missão, né? Colocaram uma missão para as pessoas que estão cursando ali. Que é o quê? Compreender o Brasil. Esse foi o objetivo, tá? E, principalmente, a Faculdade de Ciências e Letras, Filosofia, Ciências e Letras, ela teve uma postura crítica em relação à realidade brasileira, tá? Então, ela começou a fazer uma pesquisa original. Isso é muito importante. E essa faculdade era apoiada pelos setores progressistas da elite paulista, né? Então, camadas da classe média, culta, fizeram parte dos estudantes que estavam cursando essa faculdade. Também judeus e mulheres. Isso é uma mudança muito radical se a gente pensar no desenvolvimento do conhecimento no Brasil, certo? Por sua vez, na capital, na época, o Rio de Janeiro, o desenvolvimento das ciências sociais foi dificultado pela falta de interesse do Estado em apoiar a universidade, se não fosse para formar funcionários para atuar no serviço público. Então, São Paulo era o foco, mesmo que a capital fosse o Rio de Janeiro, tá? Na questão do conhecimento das ciências sociais. Então, deixa eu ver. Aqui, as duas escolas, né? De sociologia. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver como que eu estou. Meu Deus do céu! Tem os clássicos. Não vamos conseguir terminar. A postila de vocês é infinita, meu. Olha. Cadê o pingo dos isos? Meu Deus do céu! Nunca mais ser minha. Tá bom, então. Deixa eu pausar a gravação. Então, deixa eu ver. Nãoилась.